E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Eu estive sumida por muito tempo, isso porque eu tava viajando, tava lá no sul do Brasil, tô preparando um vlogzinho pra vocês, mas hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. De vez em quando aparecem algumas propagandas de cursos que prometem fazer você ficar fluente no idioma em 90 dias, em 120 dias. Surgiu até um agora que diz que em 21 dias garante que você vai aprender o idioma. Será que isso é possível? Na minha opinião e pelo que eu já vi até hoje, isso não é possível. Não tem como. Seja pro chinês, seja pro inglês. Pro inglês pode até ser mais fácil, pro espanhol, mas mesmo assim eu diria que é impossível. O que esses cursos prometem? Esses cursos prometem pegar uma pessoa que não fala nada, uma pessoa que vai começar do nível zero e torná-la fluente em 90 dias. Vamos analisar essa proposta. Digamos que você fala português, fala inglês, fala um terceiro idioma, quem sabe francês e espanhol, e você diz, minha mente está aberta pra novos idiomas. Chinês não vai ser apenas um novo idioma, vai ser também uma nova forma de você pensar, pensar, uma nova forma de você entender as coisas. Pra início de conversa, a estrutura da frase chinesa é praticamente toda de trás pra frente. É sem contar os caracteres. Sem contar os tons, sem contar os sons, sem contar todo o resto que vai ser novidade pra você. Ah, mas não tem nem um pouquinho parecido com o português, não? Nem um pouquinho parecido com o inglês, não? Não, vai ser tudo novo. Então só pra você entender como funciona, na teoria, você vai precisar de 90 dias. 90 dias não vai te levar a lugar nenhum. 90 dias vai ser apenas um degrau naquela imensa escada que vai te levar pro segundo andar. Ah, mas o aplicativo prometeu que eu vou ficar fluente em 90 dias, em 120 dias, em 6 meses. Imagina que você está tendo aula com o professor, na escola, você está estudando sozinho em casa, aproveita e já pega um app aqui, eu passo o dia inteiro assistindo vídeos em chinês, você está inserido naquele ambiente. Aí você vai aprendendo as palavras, vai aprendendo as frases, vai aprendendo a fazer algumas perguntas, já vai ficando feliz. Nossa, eu já estou começando a aprender a escrever, uau, eu já estou falando isso, uau, eu já estou entendendo algumas palavras soltas. Imagina um estrangeiro que estudou nesse ritmo o português e ele veio pro Brasil depois de 90 dias. Talvez ele vá saber perguntar onde fica o banheiro, onde tem McDonald's, onde fica o metrô. Mas e na hora de alguém responder? Ele vai lá todo bonitinho, por favor, onde fica o metrô? E você diz assim, ó cara, ó, você vai fazer o seguinte, ó, você pega essa rua reta aqui, aí a gente está vendo lá na frente, daqui a duas quadras, você vira à esquerda, aí, não, não é à esquerda não, é à direita, viu? Aí vai ter um velho lá na esquina, com um sapato engraçado, aí você, quando você vê ele, já é um ponto de referência, tá? Aí você conta mais duas ruas, aí você entra à direita, aí você anda mais cinco minutinhos, aí vai estar lá, chegou. O que ele vai entender disso? Talvez ele vai entender a palavra chegou, talvez ele vai entender sapato do velho, mas o que isso tem a ver com o que ele está querendo saber? Para tudo! É isso mesmo, é para você já curtir esse vídeo aqui, que eu estou esperando. Obrigada, vamos continuar agora. Então, às vezes você acha que você está falando, você consegue formar frases, mas na hora de se comunicar, você vai ter problemas. O que dá para aprender em 90 dias? Em 90 dias dá para você aprender a cumprimentar, a dizer seu nome, a dizer de onde você vem, algumas frases curtas, esse é meu filho, eu tenho uma esposa, eu tenho X anos, eu gosto disso, eu gosto daquilo, onde fica o banheiro. Mas no momento que alguém fizer uma pergunta que não estava no seu livro, você vai travar. Se você já tiver uma boa base, 90 dias pode te dar um empurrão. 90 dias de imersão completa, ou seja, talvez você vá ter que ir estudar, morar na casa de pessoas locais, daquele lugar de onde você quer aprender a língua. Talvez isso signifique passar 3 meses nos Estados Unidos, 3 meses na China, eu diria que na China é necessário um pouco mais. Digamos que 6 meses, você já sabe o básico, já sabe um pouco, sabe se comunicar. Passando 6 meses na China, vai ser a diferença do básico para o intermediário, ou do intermediário para o avançado. Lembrando que o seu foco vai ser estudar. Estudar, se comunicar, falar o máximo possível. Aprender mandarim em 90 dias é uma ilusão. Você vai aprender frases soltas e vai ficar feliz da vida. Você pode até saber falar algumas frases na hora de ouvir, é outra história. Isso sem contar os diferentes sotaques dos chineses, as diferentes regiões. Às vezes você vai ouvir um chinês falando mandarim e se perguntar, mas e se a mandarim mesmo é tão diferente do que eu aprendi? Mas aquilo é o sotaque, às vezes ele misturou com o dialeto dele, então vai acabar virando assim uma gororopa de chinês, uma gororopa de idioma, que vai te deixar mais desesperado do que tudo. Quanto tempo que eu preciso estudar para ficar fluente em mandarim? Vamos aos números. Eu diria que de um ano e meio a dois anos de estudo, você consegue se comunicar o básico. Quando eu digo se comunicar, se comunicar na China. Agora, para você ficar fluente, já são de três a cinco anos. Se você está estudando mandarim só por interesse, por curiosidade, vai ficar no Brasil, três a cinco anos estudando mandarim no Brasil vai ser o suficiente. Agora, se você mora na China, quer ter nível para se comunicar com os chineses, vai ter que ser três a cinco anos estudando na China, que aí você vai ter um nível para você conseguir se comunicar, conseguir entender o que eles estão falando, as gírias. Aí já começam a entrar outras coisas que você não vai ver se você estiver estudando só aqui no Brasil. Ai, mas, Karina, é tudo isso mesmo? Infelizmente, chinês é uma língua muito diferente da nossa. Isso acaba se tornando difícil. O inglês a gente ouve muito, assiste filme, assiste seriado, é música. Chinês, não. Então, no momento que você decidir aprender chinês, dali para trás, provavelmente, você nunca ouviu nada, a não ser que você assista filme de Kung Fu, aí talvez você vai ouvir o nome de um mestre ou outro, alguns números, mandarem em 90 dias, prometendo que você vai sair do nível zero e vai conseguir se comunicar fluentemente, isso não existe. Por que eu estou passando essas informações para vocês? É porque eu acredito que a gente tem que pensar com os pés no chão, a gente tem que tomar as decisões com o pé no chão. Já vi muita gente se decepcionar por causa desses aplicativos, desses cursos, a não ser que seu interesse seja apenas entender como funciona o idioma. Aí os 90 dias vai ser mais do que o suficiente, mas caso você queira aprender para aprender, para entender, para se comunicar, 90 dias é para te dar uma base, para te dar um degrau para você continuar subindo. Esse vídeo não foi para desestimular vocês, pelo contrário, nesse canal eu gosto de mostrar as coisas preto no preto, branco no branco, para você não se iludir, para você aprender a mandarem com o pé no chão, e continua que eu tenho certeza que você vai longe. Se você parar para pensar, nenhuma criança aprende um idioma em 3, 4 meses, a criança do momento que ela começa a falar mamãe e papai, ela vai precisar de aproximadamente um ano para conseguir se comunicar bem, para conseguir falar o que ela quer falar. Então é isso, gente, se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí